Oi gente! Oi os alores! Como é que vocês estão que a gente tá? Ótimo! E o vídeo de hoje tá super legal, a gente gostou de nossos pais, de participar do vídeo, a nossa mãe e o nosso pai e é um desafio, o desafio de hoje é... Eu Nunca! É, e nada mais, nada menos é do que a gente botou umas perguntinhas aqui, perguntinhas né? É pra sortear, a gente vai ler, por exemplo, eu nunca caí na rua, eu caí na rua, aí a gente vai virar, eu já ou nunca. E a gente vai ter que explicar. Se for já, eu tenho que explicar. E antes disso gente, já... Dê seu like, comenta, se inscreve-se e aperte sininho pra ter mais uma notícia. Sim, lembrando que nós temos vídeos toda terça e sábado, então fica ligadinho e aperte sininho pra receber a notificação. Então, vamos começar o vídeo. Eu vou tirar o papel primeiro aqui. Vamos ver o papel aí. Eu nunca comi uma comida ruim, mas disse que estava boa pra agradar quem fez. Eu já sei! Eu nunca peguei. Eu nunca peguei. Eu nunca peguei. Eu já peguei. Eu já peguei. Eu já peguei. Eu já peguei no lixo. Eu já peguei no lixo. Olha, gente. Não, menina. O que? Tu vai achar de uma coisa, né? Tu vai achar de uma coisa, né? Tu vai achar? Tu colocasse no mundo sal. Ele jogou no lixo, gente. Aí ele foi ver a prova. Não, ele falou assim. Ah, tá bom. Ele encheu o papel. Ele tá bom, né? Quando ele foi na cozinha, a gente foi lá pegar mais. Porque a gente gostou, né? Tá no lixo. O pedaço. A duvulha sozinha. E ele pediu que tá comendo. Tá bagunando, gente. Tá bagunando. Tá bagunando. Tá bagunando. Vai. Próxima perdeu. Eu falei hoje. Ah, já falou. Já foi. Por quê? Hã? Como foi essa última peça? Eu já. Foi pra quem? Fui convidada pra almoçar na casa de uma pessoa. Aí eu comi. A comida tava com muito dois viagens. Aí eu... Ah, não, deve ser mais um trabalho. Eu gosto de dois viagens. E embaixo também. Ah, embaixo. Agora ele não se tava. Eu falo assim. Tá bagunando. Tá bagunando isso aqui, né? Próxima pergunta. Eu nunca filei na prova. Prova. Todo mundo já. Todo mundo já. Todo mundo já, né? Não, pera aí. Mas a primeira vez que eu filei na prova foi esse ano. Porque a prova tava muito difícil. Só que eu tava com muito medo. Eu nunca mais filei depois dessa vez. Porque eu fui com muito medo da professora pegar o filano e tirar minha nota. Eu tô com muito medo. Mas é, isso é só uma coisa. É que eu tava com a dúvida. É que eu tava com a dúvida. E a questão da professora não ensinava direito. A professora diz que eles acordaram assim de uma água. Aí eu sou de uma questão. Ah, pegando a água? Mas só foi uma vez. E tu, ó. Eu não sei. Eu sou da direita. Eu quero falar duas vezes. E aí tá a prova da gente. Você não pode deixar a relação não. Minha senhora. Eu já fui uma vez. Combinou que foi uma prova de história. E a gente combinou. Teve alguém que descobriu a prova. Antes que o professor entregue a gente. Aí já foi o gabarito na prova. Aí todo mundo fez a prova igual. Só que quem pegou o gabarito, pegou o resultado. Tudo errado. Todo mundo no final virou dois na prova. Eu nunca me esqueço. Eu nunca me esqueço. Todo mundo. Você ganhou um ano. Minha filha era assim. Botar no meu. Qual que você não viu? Olha para a gente, Maria. Olha para a gente. Olha para a gente, Maria. Seu filho. Tá vendo? Tá vendo? Próxima pergunta. Ele já sabe que ele já tem. Próxima pergunta. Eu nunca dormi sem tomar banho. Todo mundo já, né? Todo mundo já. Eu já nem dizei porque foi uma coisa assim, né? Mas eu assim deita e dormi. Aí eu pensei tomar banho. Às vezes tá frio, né? A pessoa deita lá. Vou deitar um pouquinho daqui a pouco. Agora, no outro dia. Eu... Gente, eu disse que eu ia tomar banho. Uma vez perdida, né? Eu disse que eu ia tomar banho pra minha mãe. Só que eu fiquei com sono. Não fui lá. Eu disse que eu vou dormir. Eu vou tomar banho amanhã. Os pés... Os pés do preto. A gente. A gente. A gente. O senhor também, né? Não ia. Papai dormiu do campo. Só na vida, na grande sofá. Eu nunca fingi que estava doente. Isso aí, tipo, pra ir pra algum lugar ou pra não ir, né? Eu já. Eu já. Eu já fingi pra voltar pra escola pra casa. Ficou. Ai, eu tô com dor de cabeça. Aí eu vou lá na diretoria e falo. Ela tá com dor de cabeça. Vai pra casa. Aí ele e meu pai vão buscar. Mas foi só uma vez. Teve 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 uma vez. Aí o papai veio. Aí o papai veio. Aí eu fiquei dicando. Meu papai chegou e disse assim. Tu não está doente? Nem sabe se é atriz. Nem sabe. Eu lembro que eu ia estudar. E o senhor já? Eu já. Pra jogar bola. Fingiu que tava doente pra não ir pra escola. E não ia jogar bola. Dois? Vigiu. Fingiu que tava doente pra ir pra escola e jogar bola. Tá? Não, não era pra ir pra escola e jogar bola. É pra sair da aula? Não. Não, não. Vai sair da aula ou pra ir jogar bola. Oi? E a B, o que indiferent.. Õlava doente pra ir pra casa, né? Acá. Tá. Vamos pedir assisante. Eu fingi que tava doente pra não ir pra escola uma vez. Tu tava com preguiça pra alguém em preguiça, Sim, uma vez assim, né? A gente sempre precisa ficar no meio de alguma coisa, né? Aí eu não sei o que é isso. Aí a gente tem que ir pra escola. Tem que contar, né? Que eu ia ficar no meio do banheiro e fazia muretinho, só um bichinho, que era dormindo, assim. Pinte, ficar me manifesto comigo. Eu nem casa do meio, não tava dormindo. Eu nunca saí de casa e esqueci de colocar a exodorante. Todo mundo já, né? Né, sim, viu? Não, 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 não. Você já, sim. Não, 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 não. É, mas eu não gosto disso, velho. Ainda bem que ela não fica muretinho, faz de mim. Eu lá pra eu ir trabalhar, esqueci, passada exodorante, minha filha. Eu fiquei lá o dia todinha pensando, direto, ai meu Deus, será que eu ferei, né? Ai meu Deus, eu ia direto com ele pra chorar, pra pintar a pele. E papai, e papai. A agonia pensando, né? Será que alguém assim? Porque eu tinha esquecido. Horrível, eu peguei e comprei uma agora por uma coisa pra não esquecer mais. E esse ovo? Você tá aí? Não! 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 Ele, ele foi no 10 exercícios, mas ele comprou os jogadores, que é tão forte em jogar na lua de cabeça. E o perfume também. Isso do Ludmilla. Ludmilla que não usa, né? Ludmilla. Vai falar de mim? Ah, agora Ludmilla? Eu tô 4 banhos por dia, Ludmilla. Sim! E tira! Toma só 2 por dia. Quando chega a sua... Chega quando eu entro, não faz ficar fedendo. Tá na hora de falar de você também, Ludmilla. Nem usa, aí fica fedendo, minha gente. Eu não, não fede, não. Fede? Tá bom, vai pra próxima, vai pra próxima. Eu nunca cortei meu próprio cabelo. Eu já, né? Cortei minha fã na lata 3, que eu prendi. Que eu quis prender hoje. Ludmilla abriou rosa. Eu cortei minha fã e cortei minha fã também. Não, mas eu cortava. Pois? Eu cortei uma vez em casa. E também na escola, gente. Na escola, quando eu tô meio cruzado, sem fazer nada. Aí eu bando meu cabelo pro lado. Fica que você vai na escola, porque tão... Corta na cidade também. É isso. É isso. Eu cortei, corta até hoje. Porque isso é o que importa. Eu pego... Hoje eu digo assim. Meu cabelo é muito grosso. Não vai faltar um fiozinho pra dar tudo dentro. E meu pai? Eu quase cabelo. Por isso que é eu que corto, né? É eu que corto. Passa a máquina, eu passo a máquina. Vai passar a máquina que tá no... Sai da minha cabelo, né? Porque... Passa a máquina. Vamos pra próxima. Não, eu cortei. Eu nunca soltei pum alto. Tem local inadequado. Eu solto pum em todo lugar. Não é assim? Não em todo lugar. Eu fiquei na sala de aula para eles enquanto solto pum. Aí eu vou ficar achando que sou eu. Porque quando eu trouxe as minhas amigas, eu fico soltando pum. Aí na sala quando só dá culpa, eu pensava. Mas eu falei, não. Qualquer um vai ser. Tempo uma vez que eu soltei pum na sala. Eu fiquei caladinha. Aí tudo bem ficava olhando pra mim. Assim, ó. Aí eu digo, o que foi do dia? Porque quando você ia abaixar, eu solto pum. Tempo uma vez, gente, na aula que eu fiz abaixar pra pegar meu lábio. Minha professora tava do lado. E do lado eu disse, ah, a professora chegou e eu fui abaixar. Mas eu dei um pum. Aí ela falou, ih, perdão. Mas eu nunca peguei pum na sala de profissional. Eu peguei mais. Vai usar, né? Isso que deu. Ele colocou e eu nunca. Não! Na sala não é igual. Porque aqui em casa, peidando no soltrado tem a nação. Todo mundo tá cheio do pum. Porque todo mundo solta pum aqui em casa. Rapaz, efetivamente, é um fedor. Eu coloquei o chá porque... Antigamente, eu acho que logo quando eu comecei a namorar com a Cioli. Aí no terraço lá de casa com a mãe, eu tava conversando. Eu, a Cioli e a mãe. Aí falou um negócio muito engraçado. Eu comecei a rir. Eu rir. Daqui a pouco. Meu Deus, soltei o pum. Soltei o pum. Eu fingi que eu não tinha soltado. Mas a mãe foi assim, ah. Vixe, mãe. Tem vergonha. Passada. Passada. Comecei namoro, né? Morta eu fiquei. Não, não. Acho que era lindo. Vai, próximo agora. Vai, próximo. Vai, próximo. Eu nunca fiquei em recuperação. Eu já morrotei uma coisa. Ano passado nem assim eu não fiquei ainda, viu? Gente, eu não tenho uma coisa que falo quase sempre. É verdade. Eu nunca fiquei. Eu nunca fiquei. Só foi eu que fiquei. Eu nunca fui em recuperação. Ah, só nunca foi em recuperação. Nunca fiquei. Nunca fiquei. Nelidinha. Já deve ter que ficar alguma coisa. Não. E não quer contar. E papai? Papai em todas. Parem nos comentários amanhã. Parem nos comentários amanhã se eu já fiquei. Pode contar, viu? Eu fiquei em oito. E oito. E oito. A professora disse que você está automaticamente reformada. Porque eu fiquei em oito matéria. E oito. E oito. Que exemplo de pai, hein? Não, mas graças a Deus. Não, mas graças a Deus. É a piada. Depois de fazer um. Oh, eu fico em recuperação. Eu não falo mais nada. Mas hoje. Ae. Mas eu vou ver se o começo ou o ponto sai. Ah, hoje. Eu nunca fiz xixi na roupa de tanto reino. Já. Eu já. Eu já. E eu vou contar. Eu fui pra casa de Sinara uma vez. Minha amiga. Aí fui eu, ela e Mirela. A gente ficou na varanda. Aí a gente começou a passar um trote. Fala um cara. Aí a gente ficou tipo. Ai, não sei o que. Dá pra dar. E eu vou ficar derrindo não sei quanto. Não sei quanto. Aí a gente ficou. É o que? Tô derrindo não. Aí começou a falar um monte de coisa engraçada. Aí eu me enchei de rir na rede da casa dela. Porque a gente. E ela foi de nada. Foi ela que tinha levado uma roupa. Gente. A minha história. Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro. E o senhor. Eu não lembro. Eu não lembro. Geralmente quando eu tô conversando uma vez eu. Eu fui até com um com o Lani. Minha mulher. Da hora de conversar um negócio. Eu rincando e rincando. Porque eu me apentei. Eu fiz xixi um pouquinho. Borrinho não. Pois sim. Só um pouquinho. Ela nem percebeu. Mas agora ela tá sabendo. Quando ela vê esse vídeo. Ela vai lembrar. Espero que ela não veja. Não. Próxima pergunta. Eu nunca menti pros meus pais. Eu nunca menti pros meus pais. Eu nunca. Não. Que mentira. Lavinha. Não. Você pode mentir. Eu não. Mas não tem um negócio assim. Eu menti. Porque eu não me peguei. De vez em quando. Aí eu já estudei pra prova. Aí eu já fiz alguma coisa. As vezes tipo. Quando eu falo. 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 Eu anotei sim. Eu anotei. Quer ver. Mamãe. Traga aqui. Agora ela vai anotando o caminho. Uma vez que anotou. Mentirosa. Mulher. E a senhora. Eu. Eu já. Já menti. A vocês. Que as vezes. Eu tinha que fazer trabalho. E não ia. Mas eu não ia descobrir. Ia pra onde? Ah mulher. Isso aí. Óbvio. Não. Tem que copiar. E a senhora. Eu falo. Eu faz um trabalho. Da faculdade. Caralho. E o Ziu. Ele me deu pra sair de casa. Ah. Eu nasci quando eu fiquei pra festa. Mãe. Eu vou voltar a ter a noite. Chegar de noite. Não. Próxima. Eu nunca fiz cocô na roupa. Eu já. 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 Mas. Gente. Teve uma vez. Eu. Eu fui pra. Uma. Eu fui pra. Uma vez. Eu tinha adobinha também Não sei lá Adobinha também É tipo se eu fosse morado em casa assim Aí teve uma vez que eu fui entrar na casa Eu trazia pra mamãe Mamãe Aí eu só tinha mamãe Se eu ia ter a casa dos outros Mamãe estava ali com o meu do caminho Pra mamãe levar pro banheiro Não, mas não é válido É válido Não Então uma vez eu acordei com diarreia E tinha calhado nas calças Uma vez eu já era Duda Jalim e vocês Foi pra um parque aquário Que eu fui aí Mas o parque eu fui pra vocês não Foi pra um viagem da escola Aí fui descendo do balão Fui descendo mais alto que tinha A pressão muito grande Aí eu peguei descendo do balão Só que a pressão era tão grande Que o negócio foi assim Mas menina quando eu desci Eu vi o cocô no banheiro Mas quando eu fui chegando Já chegando no banheiro já foi descer Não sei se era a água do bongo que entrou Não sei o que dar era não Não sei se foi Se eu fui Bebe meu pai Espero que ela não tivesse fede Eu não gosto Eu não gosto A água do bongo que entrou Eu nunca peguei Eu nunca peguei Eu nunca peguei Eu já Mas tipo Mas tipo me emprestaram lá Porque eu esqueci de devolver Mas não porque eu não quis Você também Porque às vezes eu pego até uma vasilha Se você tiver emprestado Você tem que dizer Quando ela ficar com a vasilha Porque eu não lembro mais É da minha avó Aí a gente vai falar Sem lasanha Aí eu quero comer lasanha E a gente vai colocar o bolo Aí deixa aqui Aí só quando a minha avó lembrar Qual a gente vai mostrar Porque vai dizer Se é de fulano Ou gente teve uma vez que minha mãe Porque ela ficou tratando da minha avó Aí minha avó veio pra cá né Quando ela trouxe Aí quando ela laveu Ela disse assim Não tem minha avó 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 Mas eu não tenho E o seu? Eu não tenho Mas eu lembrei agora É drive de poder É drive de música É impression Não impression É impression E tudo mesmo Eu lavo na borracha Eu nunca virei a noite assistindo Todo mundo Aí tipo assim Às vezes a mãe fala assim Vá dormir Vá dormir Aí eu Tá bom eu vou Aí eu boto ela pra carregar Aí quando ela vai dormir Aí eu pego sei lá Para o tipo com a série Porque se eu começo a série no dia Aí com a série Você vai desfizando Eu quero terminar no dia mesmo Aí teve uma vez Que era quase 50 Eu falei Não meu Deus Vai amanhecer Eu não vou conseguir dormir mais Aí eu botei o celular e fui dormir Hoje eu teve uma vez Que minha mãe fica dizendo assim Vai dormir Vai dormir Aí eu fiquei falando assim Ah né Eu vou dormir E você vai ficar mexendo No celular Desde o quarto É Cidia que fica espionando Ela fica mexendo no celular É bem melhor Ela fala assim Vamos dormir Ela vai ficar mexendo no celular não Aí a gente vai Quando vem Minha mãe tá lá no Instagram Mexendo Teve uma vez Que eu disse A mamãe assim Oh mamãe Você tá mexendo no celular? Eu tô escutando Aí teve um outro dia Ela baixou o som Para não escutar Aí teve uma vez Que eu fui dormir Que ela falou de novo Aí eu fui mexendo no celular Aí eu falei assim Ah já é 3h30 Já é 4h30 Vou aproveitar Vou ficar acordada toda manhã Foi Eu acho que vou ficar acordada até de manhã Não foi dormir hoje não E vamos No dia da noite mesmo Aí a gente foi preparar A gente tá acordada Foi Até 4h A gente disse assim Vamos ficar acordada na vinha Fazer umas as três pra mamãe Mamãe disse que ia acordar de 8h Pra que o papai chegasse Mamãe acordou mais de 10h A gente teve que esperar 8h Era 8h30 Era 8h30 Era uma coisa assim Que no caso Minha mãe tava aqui Aí a gente falou Vamos acordar cedo Minha mãe me abriu a porta do meu pai Pra ele chegar do trabalho Só que daí a gente Vamos ficar acordada mesmo Só que quando deu 6h A gente não aguentou E dormiu E acordou de 8h Aí pronto Minha mãe deve tá acordando Mas não ela tá acontecendo Isso Última pergunta Ih papai É 1h É não Falta 2h É apenas 1h Vamos lá Próxima pergunta Eu nunca quebrei um dente É assim Eu acho que não é quebrar Eu acho que não é quebrar É que as vezes Quando eu era pequenininha Eu não era tão forte Aí eu ficava assim com a língua Aí eu ficava saindo de coração do dedo Não 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 Eu já quebrei um dente Eu já quebrei um dente Fica grande Ai que inteligente né gente O dente 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 Qualquer Cada brincadeira Da minha mãe Foi algum machucado Mas tem uma ciclo fria aqui E tem um dente Quebrado É várias coisas né Aí sentiu esse pro próximo vídeo Contando as histórias de nós A última Essa é a última E aí, e aí, e aí. Minha mãe já baixou no meu quarto. Gente, teve uma vez que minha mãe disse assim, eu vou vendo a assiola e abaixou. Tá, tá, que você e sua mãe. Colocaram o rastrador no meu telefone. Deve eu falar. Foi só pra testar, pra ver se funcionou. Oi, gente, eu vou ver que meu pai está saindo. Aí quando o chato saiu, aí papai demorava muito pra comprar uma coisa. Aí eu disse assim, mamãe vai vendo, papai está. Mamãe vai procurar, com o bebê demorado. Aí teve uma vez que o pai chegou em casa, aí tinha uma mensagem assim, de rastreadora, alguma coisa assim. Aí ele perguntou pra mamãe, né? É pra ver se eu tô indo, sei lá, é Manuela. Pra ver onde é que eu tô indo, aí eu fui comprar um seu bebê, um seu becado, um seu becado. Aí ela veio e disse que tava, não, eu tô aqui na rodazinha, tá mentira, tava lá pro lado de Caricé. E o rastreador, eu vendo aqui onde ele tá, lá pro lado de Caricé, por ali, lá. Pra ver, tá, dos amigas dele, tem que pegar. Aí ela tava aqui na rodazinha, olha aí, ele ficou, ele ficou, ele falou, não sei a graça. E o de Mila é... O de Mila é... O de Mila é... Eu sei o que, eu acho que é adulto. Tem uma vez que ela baixou a mão da rastreadora, pra escutar o que ele tava falando, ela apertava a mão da rastreadora, pra escutar ele conversando com o povo, com o povo, eu amei. E o de Mila é... Como se eu quero nem meter nessa problema, é o de Mila... E a rastreadora, ele fica, não, é a rastreadora. Não, é assim, mamãe que faz, é assim. É, não, o de Mila fala assim, não, mamãe, instala... Meu pai tem uma câmera, uma GoPro, aí o de Mila fala assim, ah... Tô ferrada aí, é três? Aí o de Mila fala assim, ah, o mamãe, mamãe, instala aquela câmera ali no quarto, vai ver pra porque o papai mexe no celular, vai descobrir a senha dele, é assim, né? É, não é, não é, não. Aí o de Mila se descobre, ele muda. É. Eu quero ir uma situação, vai deixar pra ficar tendo. Então, foram essas perguntas, gente. E acabar. Acabaram as perguntas aqui, que foi a última. Então, agradecer o like, comenta, se inscreva-se e aperce-me pra não perder mais uma notícia. E compartilhe o nosso vídeo. Foi essas perguntas, né, com a nossa família. Se vocês quiserem parte 2, a gente faz, eu vou aqui nos comentários. E, gente, comenta não, siga a gente no Instagram, a gente diz como vai gravar o vídeo, então tá acompanhando. E a gente vai dar bastante histórias pra gente share isso. E é isso. Se quiserem parte 2, comenta bastante, dá muito like pra gente fazer vídeos aqui com perguntas mais engraçadas, né, pra gente contar mais histórias pra gente pra vocês. Então, foi isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!